Oi gente, eu sou a Gle e no vídeo de hoje vamos reagir ao Edu indiano, o Edu do Diva Depressão é um indiano Porque tem o cara lá da Índia que faz um café, um negócio lá, um show lá de comida Cara, eu, cara, igualzinho Então vamos reagir, vamos reagir, vamos reagir Bora lá Tu parece, gente O que ele vai fazer? O café, o cara se deu um cigarro Um de óculos pra caraca lá atrás, olha os óculos Sabe aqueles dentes também? Os óculos que tá usando os dentes ali? Tem um cigarro também Ó o microfone, ó Ó a tancinha em tudo E aí O que, a gente só tem o vídeo dele, eu vou tentar escrever aqui O marido agora é o lugar do... As vestinhas... Olha, é colorida... Olha aqui, olha aqui... Olha aqui, olha aqui, olha aqui... Vem! As músicas aqui, olha... Olha... Olha aqui... A gente não tem coragem de tomar essa coisa... Porque é da Índia não... Mas para a gente que eu fiz para a gente que... Não tenho que ter a gente que ele continuar... Não estou antes... Olha... Aqui estou com você... A liga... O marido que não... Fim do marido quente... O marido realmente... O marido que não me ajudou... Olha a liga... O marido que não me ajudou... A habilidade D2, por favor Vou ver se tem outro vídeo dele aqui, eu vi Ele fazendo, peraí A minha época, quando eu era criança, tomava muito esse leite de saquinho Olha o cabelinho, tiloso, vermelho Olha o cabelinho, tiloso, vermelho Ahahahah Não vai acontecer, não vai acontecer Não vai acontecer A CIDADE NO BRASIL 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 E aí